Um centímetro, né? Parecia também um pouco de Macedônia, né? Olá, Aliminha, você acha que quem diz a verdade merece castigo? Ah, ah. Então, por que me baniu ao dizer que seu pau era pequeno? Não, você não tinha te banido, agora tá banido. Olha lá, errou o timing da mensagem. Tá banido, tá banido, tá banido. Errou totalmente o timing da mensagem.